Música Mais um treino concluído Eu queria dizer pra vocês hoje, pra quem quiser fazer seu treino aí Mandar pro Marcos, da União de Corredores de Rua de Santa Maria Pra dar uma ajuda aí pro pessoal na corrida virtual Pra dar uma colaboração aí pro pessoal não ficar parado Nesse momento difícil aí, vamos contribuir, ajudar o pessoal E vamos se movimentar Hoje eu tô mandando meu treino, é isso aí, bora lá Música E não esquece de deixar seu like E se inscrever no canal Música Música